Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcelos do Desaniversários e quem já me acompanha mais tempo aqui no canal sabe o que? Que eu sou a louca do Natal, gente! Ó, eu tenho até pulseirinha só com berloquezinho de Natal, suéter, eu sou... Ai, deixa eu mostrar meu suéter pra vocês, olha que lindo, minha reninha, ela tem até penduricalhos aqui, ó. Enfim, gente, eu sou a louca do Natal, eu amo Natal e esse ano as editoras finalmente entenderam que tem público pra livros de Natal aqui no Brasil. Então vem comigo que eu vou te falar todos os lançamentos natalinos de 2023. Até o momento dessa listinha aqui encontrei cinco livros natalinos que vão ser lançados agora no próximo mês em novembro. Então, ó, já fica aqui comigo que eu vou te contar a sinopse de cada um deles, vou mostrar a capinha aqui pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão surtar junto comigo porque, olha, as histórias estão muito boas. Ah, e eu vou deixar todos os links aqui embaixo, então se vocês quiserem adquirir, é só clicar no link e aí vocês, inclusive, me ajudam com comissão e não vão pagar nem um realzinho a mais por isso. Vamos começar, então, por esse livro que vai ser lançado pela editora Paralela no dia 7 de novembro e se chama Se Ela Fosse Minha. Coloca a capinha aqui pra elas darem uma olhada, Rodrigo. Gente, eu já amei essa capa porque eu achei que ela foge um pouco do Natal. Não é que ela foge um pouco do Natal, ela sai das cores do Natal, né, que são cores mais tradicionais. Só que se a gente olhar ali na janela, tem o quê? Tem neve caindo, tem livrinhos ali no canto, então acho que vai ser uma história bem romântica. E a sinopse tá bem legal e tá bem diferente, olha só. Há um ano, parecia que tava indo tudo, assim, muito bem pra Ellie Oliver. Ela se apaixonou por uma mulher na primeira noite, assim, e foi, cara, algo muito avassalador. Ela tinha um emprego super legal, só que vai passar um ano, então acredito que a história aí vai ter um salto temporal de um ano. E as coisas não vão estar como a Ellie imaginava. Então, assim, essa mulher que ela se apaixonou, a Jackie, ela cafedeu. Ela não sabe onde tá essa mulher. O emprego dela foi por água abaixo. Então, assim, a situação da Ellie tá completamente diferente do que ela imaginou que estaria há um ano. A Ellie, ela frequenta uma cafeteria e lá ela vai conhecer um cara, que olha só, ele é o dono da cafeteria e ele se chama Andrew Prim Prescott. E aí, esse Andrew Prim Prescott, que nome difícil de falar, né? Ele vai, depois de beber um pouquinho e tal, ele vai fazer uma... uma... como é que fala? Uma proposta indecente pra ele. Ele vai perguntar se ela não quer casar com ele. Então, vai... ele vai sugerir um casamento de conveniência. E em troca desse casamento, olha só o que ele vai oferecer pra Ellie, hein? Cadê aqui, ó? Uma parte da sua herança. E aí, claro que os problemas financeiros da Ellie vão acabar, né? Se ela aceitar esse casamento de conveniência. Será que ela vai aceitar? Será que não? E aí, pra convencer a família de que esse relacionamento é legítimo, que realmente vai funcionar ali, eles vão passar o final de semana juntos na casa, no chalé da família. Só que chegando lá no chalé da família, ela vai descobrir que a irmã do Andrew, que no caso é a cunhada dela, é nada mais, nada menos do que Jackie. A menina que ela se apaixonou lá naquela noite. Uau! E aí, gente? O que vai rolar? Porque, na real, pelo que eu entendi aqui, ela não gosta do Andrew, né? Não sei se ela é bissexual ou se ela é lésbica, mas eu acho que... Não sei. Acho que ela não tá afim do cara. Acho que ela tá afim da irmã. Só que daí, como é que ela vai casar com o cara por conveniência? Sendo que ela tá afim da irmã. Esse é um romance da mesma autora de Estratégia de Charme. Eu tô super curiosa. Falam super bem desse livro, Estratégia de Charme. Eu ainda não li. Acho que, inclusive, tem alguma coisa a ver com o reality show, né? E aí eu vejo a galera falar muito bem. E agora, então, quero muito ler esse daqui, gente. Porque, ó, essa capa... E, assim, um romance de Natal sáfico, né? Parece ser muito bom. Eu tô, assim, completamente apaixonada. Já tá na minha listinha. Vou trazer resenha aqui pra vocês com total certeza. E agora vamos pra próxima história, porque a gente tem quatro indicações ainda. Isso. Quatro indicações. Então, ó... Vem que o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Agora eu vou falar pra vocês sobre o quinto livro da série O Clube do Livro dos Homens, que é uma série que eu amo. Tá aqui, ó. Inclusive, ó, meus quatro livrinhos. Eu amo de paixão essa série. E esse quinto livro vai ser um livro de Natal, que se chama Três Chances para o Amor. Essa capa tá linda, né, gente? Eu tô apaixonada por essa capa. Esse foi um dos primeiros, assim, a serem anunciados, porque ele já saiu no ano passado, né? Lá fora. Então, agora eles estão trazendo pro Natal aqui. Eu achei bem legal. Então, esse já não era, assim, tanta novidade. Mas eu tô bem curiosa pra conhecer essa história. Vai ser lançado no dia 7 de novembro. Se você quiser ler com a galera do meu clubinho, eu vou deixar o link aqui embaixo do Catarse. Sendo um assinante, você olha ali as categorias e as recompensas, você pode fazer essa leitura com a gente também. Então, ó, vem que eu tô te esperando, hein? Nesse livro aqui, a gente vai ter o Colton como protagonista. O Colton já apareceu em outros livros, né? Então, a gente sabe que os livros do Clube do Livro dos Homens têm protagonistas diferentes pra cada livro. Eles se passam no mesmo universo, têm uma linha temporal. Então, se você, por exemplo, ler só o quinto livro, você vai pegar spoiler dos outros, tá? Mas não é uma necessidade ler os outros livros. Porque, gente, são romances fofinhos. A gente sabe que vai terminar o quê? Com o coração quentinho e o casal junto. Isso é óbvio. São romances. Então, se você não quiser ler os outros livros e começar direto por isso, pode ser também. Não vai ser uma coisa, assim, terrível, tá? Dá pra ler com tranquilidade. Só que vai pegar aí o spoilerzinho dos outros livros. E aqui, então, a gente vai ter a história do Colton e da Gretchen. Quem lembra da Gretchen? Ela apareceu no livro Missão Romance. Ela é aquela divulgada que aparece no Missão Romance. E agora ela vai aparecer aqui em... Deixa eu lembrar o nome do livro. Três chances para o amor. Isso mesmo. Três chances para o amor. Então, aqui a gente vai ter a história do Colton, que ele tá retomando aí a carreira dele de cantor country. Achei chique. Só que, assim, ele teve um problema no último relacionamento dele. Então, assim, se não fosse pelo apoio do Clube do Livro dos Homens, ele ia estar ali totalmente deprimido. E do outro lado, a gente vai ter a Gretchen, que ela é uma advogada especializada em imigração, né? E ela odeia o Natal. A Gretchen odeia o Natal porque, assim, ela trabalha com pessoas que, assim, não tem nem dinheiro para comer. Então, ela acha que o Natal acaba sendo um excesso. Então, ela não gosta do Natal. E aí, a família da Gretchen vai fazer uma proposta milionária para ela. E com esse dinheiro, ela vai conseguir ajudar muitas pessoas necessitadas. E ela vai querer aceitar. Só que, para aceitar, ela vai ter que convencer o Colton a ser o rostinho de uma marca de uísque. E aí, para o Colton considerar a ideia de ser o rostinho dessa marca de uísque, ele vai propor o seguinte para a Gretchen. Eles vão ter que sair pelo menos três vezes. Por isso, o nome do livro tem aí três chances para o Natal, né? Então, ele vai propor sair três vezes com a Gretchen. E ele vai contar com a ajuda do Clube do Livro dos Homens para pegar toda essa magia aí natalina e transformar o coraçãozinho da Gretchen em algo quentinho, fofinho, que vocês sabem que, provavelmente, ele vai transformar, né? Então, é isso. Essa é a sinopse de três chances para o Natal. Ele vai ter aí três dates com a Gretchen e com o apoio do Clube do Livro dos Homens para transformar aí o coração da Gretchen. Eu estou bem curiosa, porque eu adorei a participação da Gretchen no livro Missão Romance, que, até o momento, é o meu favorito de toda a coleção. Então, eu estou bem curiosa para esse. Acho que esse aqui vai ser, né, o meu favorito. Enfim, gente. Eu falei três chances para o Natal, né? Não, é três chances para o amor. Três chances para o amor. Essa capa está lindíssima. Ah, eu estou bem curiosa. Acho que vai ser um livro bem bacana. Vamos para a próxima? Porque eu já estou demorando demais aqui. É porque eu me empolgo, gente. Eu amo o livro de Natal. Eu estou muito feliz que vai ter, sabe, lançamentos novos aqui. O próximo livro, confesso para vocês, que foi a minha capa favorita de todos os lançamentos agora do mês de novembro. Ele vai ser publicado pela editora Harlequin e tem 400 páginas. É bastante coisa, tá? E aqui a gente vai tentar um casamento em dezembro. Estou bem curiosa, porque, assim, aqui vai contar a história da família White. Eles se reúnem todos os natais. Então, todos os natais, a família tem que estar reunida. Só que esse Natal vai ser diferente, porque a caçula da família, se eu não me engano, é a caçula, a Rosie, ela vai se casar no outro lado do oceano e aí a família inteira vai se reunir para esse casamento. Vai ser, assim, uma grande viagem. Bom, e aí, claro, que esse casamento vai ser na véspera de Natal, né? Por isso que é um casamento em dezembro. E aí, aqui, a gente vai ter três núcleos. O primeiro deles são três mulheres, né? Então, o primeiro é a mãe, que é a Maggie. A gente vai ter a filha, que é a Rosie, que é quem vai casar. E a gente vai ter também a irmã mais velha, que é a Kate. Então, cada um dos núcleos vão contar coisinhas diferentes para a gente. Então, a Maggie, que é a mãe, ela vai estar ali numa situação um pouco complicada, porque ela e o pai se separaram. Eles já estão há seis meses separados, mas as filhas não sabem. Então, nessa viagem, eles vão ter ali que, né, fingir que estão se amando e tal, porque a família ainda não sabe que eles estão separados. Então, vai ser uma situação um pouco complicada. A Kate, ela vai viajar para esse casamento, que é a irmã mais velha, com a intenção de dizer para a irmã que ela não está certa com esse casamento, que a irmã está louca. E aí, pode ser que ela seja impedida por um padrinho e também um melhor amigo do noivo. Então, acho que vai rolar aí um romance. Já a Rosie, ela não está muito certa se realmente ela quer casar. Então, quando ela chega nesse lugar, que ela vê a festa e tal, ela fica, cara, será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que vai dar certo? Então, a gente vai ter esses três núcleos contando a história. E eu gosto muito dessa frase que eles botaram aqui no final da sinopse, ó. Uma coisa é certa. A Família White jamais esquecerá esse Natal. Esse livro tem tudo que eu amo, né? Já comentei com vocês. Eu amo viagem. Eu amo, sabe, festas de família, gincana. Então, acho que vai ser muito nessa vibe, assim, sabe? Aquela loucura de família, todo mundo reunido. Eu acho que vai ser muito legal. E acredito que esse seja um dos mais divertidos, assim, de toda a lista. Porque quando o Jô está a família, meu querido... Cara, família é tudo igual, né? Sempre vai ter um tio fora da casinha, um primo que gosta ali de causar. Então, acho que vai ser um livro bem legal e bem divertido. O próximo livro é de uma autora bem famosa que vocês já conhecem porque a galera no Booktube ama, que é a Brittany C. Sherry. E ela está lançando pela editora Record O Encontro com o Holly. A Holly é uma autora. Ela escreve romances fofinhos, com médias românticas. Ela poderia estar aqui no selo romances de hoje, por que não, né? Enfim, a Holly escreve romances muito fofinhos, só que a vida romântica mesmo dela é só ladeira abaixo, gente. Há um ano, ela estava com o casamento marcado. Ela foi largada no altar. Largada no altar. O noivo... Sabe o que ele fez? Ele ficou com a melhor amiga dela. Massa! E aí, agora, a família da Holly quer se reunir para o Natal. Um ano depois. Uh! Vamos lá! Vamos se reunir! Vai ser massa! Só que a Holly, né? Ela não quer aparecer lá sozinha. Ela não quer aparecer por baixo. Então, o que ela faz? Ela pega o Tinder. Vamos lá! Vamos baixar o Tinder. Só like! Dá like, 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 like. Como diria a Deza, só like, 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 like. Ela começa a sair com os caras. Só que assim, todos esses romances, né? Esses encontros, na verdade, estão bem frustrantes. E ela marca todos esses encontros num restaurante. Inclusive, vocês viram uma notícia esses dias do cara que tinha um perfil no Tinder só para marcar encontro com a galera na cafeteria dele? Tipo, ele não ia, mas a galera ia lá, consumia... Visionário. Mas enfim, ela marca todos esses encontros num restaurante. E o dono desse restaurante, que é um restaurante, assim, super bombado, é vizinho da Holly. E aí, ele fala para ela, cara, eu vou ser teu coach de relacionamento, porque assim, a situação está bem ruim para ti, entendeu? Eu não aguento mais ver esses encontros frustrados no meu restaurante. Só que a Holly e ele, assim, eles não se batem muito, tá? A gente já sabe o que isso vai dar, né? Ele vai começar a dar lições de relacionamento para ela. Ela nem imagina que a vida dele, romântica, amorosa, é extremamente, assim, ó, ruim. Só ladeira abaixo também, tá? E aí, ele começa a dar essas lições para a Holly, só que ele vai pensando, cara, acho que eu estou me arrependendo. Acho que eu não quero que ela pegue alguém. Acho que eu estou curtindo a Holly. O prazo vai ficando apertado. E a Holly, então, decide levar ele para a festa de Natal de família. E eu não vou falar mais nada, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Coração quentinho, aquele romance de derreter. Ai, meu Deus. Parece ser aqueles tropes de Grumpy Sunshine, que eu já falei aqui para vocês, né? Que é ele mal-humorado e ela, raio de sol, ilumina tudo. Ai, gente, estou super ansiosa, né? Holly merece um amor à altura. Então, ai, já estou curiosa só pela sinopse, já estou apaixonada por esses dois aqui. Eu acho que vai ser um livrão, cara. bem fofinho mesmo, aqueles romances. E, cara, Brittany C. Sherry, acho que ela engana um pouco, né? Porque essa capa aí parece ser fofinha, mas eu já li um romance dela e, ó, safadeza na altura, hein? Na altura aqui, ó, de Dona Babia Sete. Então, eu acho que não vai ser tão fofinho assim. Já fiquem de olho. O próximo livro eu estou completamente encantada. Eu venho com brindes muito bonitinhos, inclusive o Enfeite de Árvore de Natal. e ele faz parte de uma série que se chama Love Light. É uma série que a editora Verus vai começar a publicar agora e, pelo que eu entendi, nessa série vai ser como o Clube do Livro dos Homens. Então, vai se passar no mesmo universo, mas são com protagonistas diferentes e tem, claro, né, o tempo ali. Então, não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Tem a cronologia. Então, se você começar, talvez, pelo segundo livro, você pega o spoiler do primeiro, mas são com protagonistas diferentes, só se passa no mesmo universo. Em O Namorado de Natal, a gente vai ter a história da Estela. A Estela cresceu numa fazenda, né, de árvores de Natal. Aquele negócio que a gente sempre vê em filme. Então, ela cresceu numa fazenda dessa. Só que essa fazenda, assim, tá indo ladeira abaixo. E aí, ela vai se inscrever num... Como é que fala, gente? Num concurso de uma super influencer. Deixa eu pegar o nome dessa influencer aqui, que é a Evelyn St. James. E aí, pra se inscrever nesse concurso, ela falou que ela tinha um namorado e que ela e o namorado eram os donos dessa fazenda. Só que... Ela não tem namorado. E ela precisa de um namorado pra poder participar do concurso. Porque se ela ganhar esse concurso, ela vai ganhar bastante dinheiro e vai conseguir alavancar a fazenda novamente, que é algo assim que ela ama de paixão. E agora, ela vai ter que arranjar um namorado pra poder participar do concurso dessa influencer. E aí, vai entrar em cena o Luca Peters, que é o melhor amigo da Estela. Ele vai passar lá na casa dela, tomar um chocolatezinho quente, pá... E ele vai sair de lá com o quê? Com uma namorada e com uma fazenda. E aí, olha a frase que termina essa sinopse. Mas um namoro falso com sua amiga pode ser o melhor presente de Natal que ele já ganhou. Ai, meu Deus! De melhor amigo aguente! Ai, eu amei! Já tô ansiosa pra todos, né? Vocês viram? Ai, gente! São todas muito legais, cara! E esse aqui, como eu falei pra vocês, é uma série. Quem vai protagonizar o próximo livro, eu já dei uma olhadinha lá nas sinopses que já saíram lá fora, né? E quem vai protagonizar vai ser a Influencer, que é a... Gente, esqueci o nome dela. É a Evely Sanjames, então ela vai ser a protagonista do próximo livro. E o terceiro, eu não sei. Mas, enfim, gente, tô bem curiosa. Todos, assim, são muito divertidos. Eu gostei desse sinopsis. Ai, eu não sei nem qual que eu vou começar. Eu vou começar pelo que chegar primeiro aqui em casa. Porque eu não sou capaz de decidir qual é o melhor. Ai, tô bem curiosa, cara. Que histórias legais. Tô apaixonada. Gostei mesmo. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Lembrando que de todos, pelo que eu percebi, o único que tem brindes é esse aqui. Um namorado de Natal e são brindes bem bonitinhos. Tem adesivo, se eu não tô enganada. Tem marca páginas. Então, assim, tá bem legal a... a pré-venda. Achei bem bonitinha. E vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Não esqueçam de adquirir pelos meus links, que vocês me ajudam com comissão. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque em breve eu vou trazer resenha de todos eles aqui pra vocês em um vídeo por livro. Porque daí vocês conseguem definir, assim, com calma qual é mais legal, qual é mais interessante pra vocês lerem. Eu vou ficando por aqui, então. No canal tem vídeo toda terça e quinta às 19 horas. Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto